Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós estamos de volta com as nossas atividades, explicações do livro 4 de Geografia. Essa é a nossa quarta aula de Geografia, certo? Aliás, quarta não, essa é a nossa terceira aula de Geografia, desculpe. É a nossa terceira aula de Geografia, nós estamos na página 168 à página 170 e o nosso conteúdo de hoje é paisagens urbanas, certo? Na unidade, orientação espacial e mapeamento de paisagens, certo? Então, nós vamos iniciar olhando aqui, essa imagem, que é a nossa abertura. Então, nossa abertura, nós estamos vendo essa paisagem urbana, que é a paisagem que mostra a cidade. A cidade, ela está crescendo, como vocês podem ver. Então, essa aqui é a área urbana. Então, aqui nós temos o piloto e dois passageiros, eles estão sobrevoando a essa cidade para ver o que é que tem, o que é que faz parte da zona ou da paisagem urbana, certo? Então, aqui, como vocês estão vendo, nós temos prédios, temos pontes, estamos em casa, temos o rio aí, o mar, vamos dizer assim, o oceano. Temos paisagens muito verdes, não é isso? Algumas partes contêm verde, certo? Então, nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, aqui, paisagem urbana. Então, vocês já sabem o que é paisagem urbana, né? Então, o que é a zona urbana, paisagem urbana. Zona urbana é a cidade, né? Paisagem urbana é o que tem na cidade, tá? As paisagens da cidade. Então, gente, aqui nós podemos ver, né? Como tem aqui no conversa... Desculpe, opa, tem hora que ele vai subindo rapidinho. Aqui na conversa vai, né? Que elementos predominam na imagem da abertura, né? Então, é natural ou culturais? Muito culturais, né? Na abertura tem muita paisagem cultural. Por que essa paisagem não pode ser considerada rural? Porque ela está na cidade, ela se concentra na cidade, não é, gente? Então, quais atividades são realizadas nesse tipo de paisagem? Aí tem várias atividades, né? Tem atividade do dia a dia, né? As pessoas vão trabalhar, né? Paisagem mostra o trânsito, né? A movimentação das pessoas nessa cidade, tá? E aqui a conversa vem, né? Com base na sua percepção, escreva a seguir o que... O que diferencia o espaço urbano do espaço rural. Então, gente, vocês vão escrever aí, tá? É pessoal, mas vocês já sabem, porque vocês já estudaram, vocês já conhecem também. Como a gente sabe que na zona que é urbana, né? Que é paisagem urbana, diferenciada de paisagem, de espaço rural, né? O espaço rural, ele tem muitos animais, tem mais área verde, né? Tem muitos pastos, muitas áreas, né? As áreas, às vezes só com parte, com animais, né? Casas muito afastadas das outras, né? Esses são os espaços rurais. E os espaços urbanos, vocês já sabem, é muito prédio, muito edifício, né? Muito movimento, é muitos carros. Então, você vai colocar aí com suas palavras a diferença, né? Com a sua percepção, tá bom? E aqui nós vamos iniciar com o centro da cidade. Quem já foi ao centro da cidade? Muito bem. Quem foi ao centro da cidade, principalmente aqui de Fortaleza, né? Que nós moramos em Fortaleza, vocês sabem que é um movimento muito grande, né? De pedestres, de pessoas, de carros, de lojas, né? Então, é uma, vamos dizer assim, é um movimento grande, né? De pessoas, né? Indo e vindo, passando, não é isso? Muito bem. Então, gente, olha só. Aqui o que eu posso começar com esse texto é o seguinte, né? Então, o centro é um bairro característico, né? Na maioria das cidades, de todo mundo. No Brasil, não é diferente, né? Em geral, o centro é o bairro mais movimentado e realmente é. O centro mais movimentado faz parte daquela cidade, né? Da cidade. Então, apresenta o quê? Concentração de serviços, né? De comércio, de banco, de alimentação, de entretenimentos, né? De serviços públicos e outros, né, gente? Então, outras características como o centro de diversas cidades brasileiras é representado também pela origem da cidade. Ou seja, a cidade nasce, né? Nasceram e cresceram ao redor do que atualmente é o bairro centro, né? Que é o próximo, né? O próximo a ele. Então, os bairros que vai crescendo cada vez mais são o centro, né? Porque cada vez vai aparecendo mais loja, né? Aparecendo mais construções, né? Arquiteturas, né? Edifícios. Então, gente, a gente vai começar aqui uma atividade que tem nesse livro, que é o seguinte, olha só. Aqui nós vamos, né? Ele vai andando e a gente vai mostrando, ó, o que que acontece. Essa paisagem aqui é onde é. As cidades geralmente começam em um local de paisagem, de paisagem de pessoas, né? Esse local está, na maioria das vezes, próximos de recursos importantes, né? Para a cidade, como água, comida e vegetação. É por isso que, como a gente fala, já observamos que rios, observamos que rios passam pela cidade, né? Então, vamos lá, andando mais um pouco. Agora, vamos para o outro topo. Com o tempo, algumas pessoas passam a se instalar nesse local de paisagem, seja pelo conforto ou pela conveniência de ser próxima ao local de destino ou pelo contato com pessoas diferentes que favorecem a troca de mercadoria e comércio. Aí, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. E, conforme mais pessoas se instalam, surgem pequenas vilas, onde o número de pessoas, de casas e comércio aumenta, favorecendo cada vez mais a chegada das pessoas para morar na cidade. Aí, nós vamos lá. Pronto. Até surgirem e se instalarem fábricas que precisam de pessoas, né? Para trabalhar, as ruas de terra passam a ser pavimentadas com o tempo. As casas simples passam a ser construídas de cimentos e surgem, né? Cimentos e surgem prédios para atender a necessidade de moradia para todas as pessoas. Então, gente, aqui ele está mostrando, né, como é que surge a cidade, tá? Como é que surgiu a cidade. Então, vocês sabem que, olha só, a cidade surgiu assim, do nada. Do nada que eu digo que tinha alguma coisa. Mas, assim, rio, né, paisagem e tudo. Aí, o que é que aconteceu? A pessoa foi passando, as pessoas vão chegando e vão se instalando, né? Como começou aqui, né? As pessoas vieram aos poucos, foi crescendo, 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 olha só. E aí, ó, então, como é que começa aqui, ó? Localização, depois centralidade, depois crescimento e depois urbanização. Certo? Como é legal, não é? Então, gente, aqui, ó, surgimento e crescimento. A grande maioria das cidades nascem de pequenas por meio de núcleos centrais e crescimento ocupando seus arredores. Com o passar do tempo, chácaras de plantio, né, criação foram dando lugar às residências e às vias de transportes no processo chamado de urbanização, né? E aqui nós temos a Serra do Mar, no Paraná. E aqui tem algumas características naturais, né? Uma serra pode dificultar o crescimento da cidade em um determinado sentido. Isso porque, geralmente, esses lugares são protegidos por lei, que impede a derrubação da vegetação. Então, às vezes, as pessoas moram num determinado local mais distante, mas que não pode levar certas áreas às árvores, né, preservadas e tudo. Certo? Aqui tem o artigo 225, gente, que todos têm o direito ao meu ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso como povo e é essencial, né, a qualidade de vida, impedindo ao poder público e à colatividade o dever, né, de defendê-lo e preservá-lo para as crianças ou as pessoas futuras, né, gerações futuras, tá? E aqui nós temos a floresta amazônica brasileira, que é a mata atlântica, a Serra do Mar, que é no Patanal, Mato Grosso do Sul e a zona costeira, são patrimônios nacionais. E sua utilização faz com que, na forma de lei, dentro das condições que assegurem a preservação, né, do meio ambiente, inclusive, quanto ao uso dos recursos naturais. Então, muitos locais como esse aqui, ele é preservado, né? Preservado por quem? Por quem? Exatamente, né, preservado pela preservação, né, do meio ambiente, na preservação. Então, aqui, não pode mexer, certo? Que é patrimônio, né, patrimônio de todos, não é isso? Muito bem. Então, gente, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje, com as nossas páginas de 168 a página 170. Nas próximas aulas, vamos lá na cultividade, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa explicação, das nossas atividades, que vocês irão fazer ou já fizeram, não é fiam, tá bom? Então, na ficha de atividade. Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.